Fala nação, Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você. Torcedor do Bahia ficar muitíssimo bem informado, antes que a gente já sabe, dá aquela moral, clica no gostei, rápido, simples, fácil, nos ajuda demais, se inscreve, ativa o sino, geralmente são três conteúdos diários aqui no canal e claro, compartilha com geral pra dar aquela moralzinha pra gente. Se você ainda não fez sua fézinha no dia de hoje, aposte lá na Vintibet, você consegue ter 100% de bônus, nos depósitos até 600 reais, muitos jogos nessa segunda-feira aí pra você fazer sua fézinha, ligas internacionais, europeias, além daqui do Brasil, desse jogo do Bahia contra a equipe do esporte. Então aposte já no site da Vintibet, beleza? Beleza? Rapaziada, pra começar o nosso Plantão Tricolor de hoje, entrevista coletiva de Rezende, que tem jogado improvisado ali na lateral esquerda, em terceiro zagueiro, e falou um pouco sobre a expectativa pra essa partida contra a equipe do esporte. Veio o que diz o volante, barra zagueiro, barra lateral, olha aí. Entrevista com o volante Rezende, a pergunta de Mano Nascimento, Pititinga de Alfredo Noronha e Douglas Santana. Rezende, mesmo com a orientação de Enderson, você se sentiu confortável em atuar como lateral esquerdo, mesmo percebendo que os adversários estavam atacando esse lado? Você já tinha jogado como lateral antes? Então, não é a minha posição, né? Mas eu já joguei sim em outras oportunidades ali pela esquerda. Eu tentei ser, eu tento fazer o mais simples possível para poder ajudar o elenco. Pergunta de Jair Subarauna, de Luan Lima. Rezende, um jogo que serve de afirmação, de motivação e que além disso pode aproximar o Bahia na primeira divisão. Como atuar e encarar esse desafio contra a equipe do esporte? Eu creio que temos que entrar com o foco que a gente entra dentro de casa, né? Com jogos dentro de casa. Então, eu acho que se a gente entrar do jeito que a gente entra nos jogos dentro de casa, a gente tem tudo para buscar esse triunfo. Pergunta de Thiago Lemos e Ulisses Gama. Rezende, quais são as principais dificuldades e diferenças de atuar na lateral esquerda? Se você já se acostumou já, apesar do pouco número de jogos como lateral, fazer essa avulsão. Quais são as principais dificuldades e diferenças com relação a ser volante e atuar como lateral esquerda? Então, para mim, acho que a diferença é que a gente tem que ficar ali mais posicionado, né? E de volante a gente se movimentar mais. Acho que a minha dificuldade é chegar no fundo, né? Tipo, não consigo ir tanto assim no fundo. Eu procuro cobrir bem as costas ali para não tomar bola nas costas. É difícil se acostumar com as novas atribuições em campo? Não é difícil, não. A gente se adapta rápido, né? A gente tem que se adaptar rápido e estar pronto para ajudar o elenco. A pergunta de Léo Machado é Rezende, boa tarde. Qual avaliação que você faz do seu desempenho, entrando como lateral esquerda em duas partidas? Não ter levado gol contra o Criciúma e ter somado um ponto é importante para a sequência? Bom, contra o Criciúma, na verdade, eu não joguei de lateral, né? Eu joguei de zagueiro. E, assim, eu acho que eu fui bem, assim, jogando improvisado. Eu fui seguro. Eu acho que tem que evoluir, né? Mas, acho que estamos nos caminhos certos. Pergunta de Victor Hugo e Silva Lange. Rezende, o que está faltando para o Bahia voltar a vencer fora de casa? Então, eu, como eu já falei, eu acho que a gente tem que entrar... Esse último jogo a gente entrou bem no jogo, manteve a posse, mas não conseguimos o resultado. Mas eu acho que se a gente entrar com a concentração e o nível de competitividade que a gente entra nos jogos em casa, a gente tem tudo para triunfar fora de casa. As últimas duas perguntas. Uma delas é de Marinho Júnior. Rezende, reta final de Série B, bate um sentimento de ansiedade entre vocês pelo acesso? Cara, sim, com certeza. O Anderson fala isso, né? De a gente estar muito perto. Porém, quanto mais perto, mais difícil, né? Então, acho que a gente tem que ir buscando jogo a jogo. E, se Deus quiser, vai acontecer o mais rápido. A última pergunta era de João Luiz, ao mesmo tempo de Reginaldo Lima. Rezende, o jogo contra o Sport, ele é um clássico nordestino. Além de que, a competição já está se afunilando com esses ingredientes para a partida de amanhã, torna o jogo ainda mais importante. Qual o sentimento do grupo para essa partida contra o Sport, né? O de Retiro, ele se torna o mais importante dessa reta final da Série B? Bom, cara, a gente, sim, bate a ansiedade. Eu acho que é normal, né? Mas, eu acho que, para esse jogo em si, a gente sabe da responsabilidade que é para o torcedor. Mas, eu acho que a gente tem que entrar, independente de, seja contra o Sport, contra o Londrina, a gente tem que entrar com a mesma vontade de vencer e buscar o triunfo. Galera, outra informação do nosso plantão de hoje, atualização após o fim da última rodada aí, de probabilidade de acesso para o Bahia e outras equipes. E o Bahia, por incrível que pareça, mesmo com o empate, acabou subindo ali as estatísticas, né? Tem 97% de chance de acesso, de subir para a primeira divisão neste exato momento. Inclusive, mandar um abraço para a Fernanda Resmidoff, que é lá do Cruzeiro, né? E que já subiu o Cruzeiro e já está certa na primeira divisão. Matematicamente, ainda não, mas é questão de tempo. Inclusive, com a pontuação, o Cruzeiro está hoje, é bem capaz, o Cruzeiro alcance o acesso, pela probabilidade que tem até agora aí, pela pontuação das equipes que estão de quinto para baixo no Campeonato Brasileiro da Série B. Ela falou, o Bahia já subiu, fica suave, tomara que realmente tenha acontecido, que não venha para azicar e a gente realmente tenha conseguido esse acesso. Mas, a gente sabe que o Bahia ainda tem que fazer a sua parte e vencer fora de casa é crucial para isso, né? O Bahia tem feito uma boa campanha dentro de casa, mas no retorno ainda não ganhou fora de Salvador, né? Tomara que essa história comece a mudar no dia de hoje. Para poder fechar o nosso plantão, o Ticolo de hoje teve resenha de Sérgio Pinheiro com o Darino Senna, falando sobre a Varish Maceiro. Você já viu isso? Olha aí uma parte para você entender um pouco melhor. É claro, vai lá, se inscreve no canal de Darino, que está sendo bem bacana. O Pó de Senna, se inscreve lá e acompanha. Olha aí. Eu sempre digo que o jogador mais gente boa que tem é o ex-jogador. O cara fica disponível, toda hora atende o telefone, responde o zap, está disponível para entrevista, é gente boa. Então, o ex-jogador é o melhor, é o mais gente boa. Agora você me pergunta se é a maior mala. Vamos lá. Não é uma mala no sentido de mala como a gente conhece. Mas o Evaristo de Macedo é uma figuraça, né? O Evaristo alternava momentos gigantescos de maletagem com momentos, assim, de grande espírito, gente boa, conversa, dar risada. Era um humor ácido, né? Era um humor mal-humorado. E no dia que você chegava lá e o homem estava de mau humor, o amigo ele implicava com tudo. Dizem que naquela época que ele tinha carta branca no Bahia, isso em 98, né? Ele era o técnico do Bahia, daquele time, campeão baiano de 98. Ele se metia até no cardápio da cozinha. Ele era preparador físico, cozinheiro técnico, diretor de futebol, ele era tudo. Sérgio, deixa eu te falar. Eu peguei o Evaristo. Você trabalhou com ele, né? Isso, em 2001, né? Em 2000, 2001. E isso não é além do Urbana, não. Ele se metia no cardápio. No cardápio da cozinha. Ele decidia o que os jogadores iam comer. Ele dava o treino físico, né? Irmão, deixa eu te falar. Ele se metia, ele pedia a cabeça de funcionário da cozinha, porque achava que não sei o que era. Ele se metia em tudo, mano. Ele tinha a chave e o cadeado da parte de futebol do Bahia. Posso contar uma história aqui? Talvez você não lembre, mas eu acho que quando Evaristo... Evaristo foi o técnico que mais treinou o Bahia na história, está certo? Ainda tem, pai? Se tiver, eu estou aí. Você que é bom de estatística. Evaristo foi o técnico que mais treinou o Bahia na história do clube, não é isso? Sim, e o maior de todos. Pronto, campeão brasileiro de 88, a gente sabe essa história. Em um determinado ano, não sei se 2003, você chegou para mim e falou assim, Sérgio, Evaristo está completando 100 jogos como técnico do Bahia. Eu não lembro se o número era exatamente esse. 100, 200... Era um FMR. Pronto, aí você falou assim, depois do jogo, vá no vestiário, para a gente fazer uma matéria sobre isso. Vamos gravar com Evaristo sobre essa questão desse número, que é um número de peso relevante e tal. O Bahia ganhou o jogo, que contribuiu, né? Fui entrevistar Evaristo depois do jogo. Eu não me lembro contra quem era, só lembro que era na velha Fontenova. Primeira pergunta para Evaristo. Evaristo, o senhor é um senhor já, já é uma pessoa de certa idade, já treinou seleção brasileira, já foi campeão brasileiro, já trabalhou fora do Brasil. O que é que o senhor almeja ainda a essa altura da carreira? Qual é o seu grande objetivo daqui para frente? Aí ele parou assim, Dadá, olhou assim para mim e falou assim, meu filho, meu grande sonho é pegar a Vera Fischer. Esse é Evaristo Macedo, entendeu? Uma resposta completamente inesperada, porque na época estava passando uma novela que Vera Fischer era protagonista. Quem é a Vera Fischer? A Vera Fischer é uma atriz. Vou te mostrar aqui, meu. Ele ainda falou assim, que minha mulher não me ouça. Eu estava nessa hora, porque eu não lembrava. Mas o melhor depois, essa novela estava sendo reprisada agora, para aí que eu vou lembrar o nome, com Vera Fischer. Ela já estava na coroa, mas uma coroa maravilhosa. Aí a gente pegou, o que a gente fez? Na edição dessa matéria, a gente gravou a novela e montou um diálogo de Vera Fischer com Evaristo. Quando Evaristo falava, sabe tipo o video show? Sim. Porque o video show fazia muito isso, né? Evaristo falava, meu sonho é pegar a Vera Fischer. Aí a gente botava uma falinha de Vera Fischer na novela. Não diga. Ela é maravilhosa. Você acha? Então montamos esse diálogo. Ficou muito engraçado. Com vocês, Vera Fischer. Vera Fischer. Cadê? Eu estou querendo lembrar o nome da novela, porque eu não sou noveleiro, cara. Mas essa novela estava reprisando agora. Não, foi uma novela de sucesso. Reprisou agora. Não, mas essa foi mais. E aí, Peu, aprovou a Vera Fischer? Então esse era Evaristo de... Eu posso contar? Eu vou contar outra história com Evaristo, mas não vou dizer... Você deveria estar tomando uma, porque você ia contar as histórias sem censura. Mas não vou dizer com quem eu estava, para não comprometer a pessoa. Estávamos num hotel em Campinas, o Bahia ia jogar com o Guarani, chegamos, Evaristo detestava quando a imprensa ficava no mesmo hotel do Bahia. Inclusive, ele proibia. Mas como a TV Bahia... Aliás, esse corte vai ser massa. Eu vou meter o corte assim, com a foto do César de Pinheiro. O meu sonho é pegar a Vera Fischer. Ninguém vai entender nada! Outro dia, Evaristo. Bom, pessoal, é isso. Este foi o nosso plantão Tricolo de hoje. Gostou? Deixa o like, se inscreve, ative o sininho e compartilha com a Geral. Tamo junto. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você? E você?